Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a Profinati trouxe a nossa aula de quarta-feira, dia 12. Isso mesmo! E a nossa aula de hoje começa com uma oração para pedir que o nosso dia seja tranquilo, seja calmo e que a gente faça a nossa atividade com concentração. Então vamos fazer uma oração? Como é que a gente faz a nossa oração? Mãozinha de oração, fechando os olhinhos. Querido Deus, abençoe o meu dia de hoje. Me dê calma e paciência para fazer o meu trabalho, que eu consiga me concentrar para ele ficar muito lindo. Abençoe a minha família, meus amigos e as profs. Em nome de Jesus, amém! E a nossa atividade de hoje vai ser diferente. Nós vamos fazer um desenho, mas não de um desenho de um animal pronto ou de uma pessoa pronta. Não, nós vamos fazer um desenho que ainda não existe. Um desenho que está aqui, na nossa imaginação. Isso mesmo! Nós vamos fazer um bichinho criado. Nós vamos criar um bichinho diferente. E esse bichinho pode misturar outros animais. Por exemplo, a orelha do gato, o focinho do elefante, o casco da tartaruga. Hum, que bichinho diferente que seria, né? E vocês também vão dar um nome para ele. Isso mesmo! Colocar na folha o nome do bichinho que vocês fizeram. Um nome diferente! Isso mesmo! Vai ser bem legal! E nós vamos pintar ele com uma técnica de pintura diferente. Nós vamos usar um cotonete para fazer pintinhas. Não é para passar o cotonete assim, arrastando. Não, é ó, fazendo pintinhas. A Profinati vai mostrar como é que ela vai fazer o desenho dela. Como é que será que vai ficar o bichinho da Profinati? Hum, a Profinati vai usar a imaginação. Então vamos ver? Vamos lá? O bichinho da Profinati vai ter um corpinho parecido com o de sapo. Isso mesmo! E um dentinho parecido com o de um morcego. E também vou fazer uns olhinhos iguais os do caracol, que são bem espichadinhos para cima, pessoal. O pezinho do bichinho da Profinati vai ser de cachorro. E ele vai ter uma barriguinha de urso, pessoal. A mãozinha dele, a Profinati, fez igual a mãozinha do tubarão. Agora a Profinati vai fazer o detalhe dos olhinhos. E uma asinha de passarinho. E também fiz pintinhas igual a da Joaninha, bem redondinhas. Agora sim, vamos para a parte mais divertida, que é pintar fazendo bolinhas com a pontinha do cotonete. A Profinati escolheu a cor azul para pintar todo o corpinho do nosso bichinho. A Profinati está fazendo bem devagarinho, com calma, concentração, sem pressa. Fazendo bem devagarinho, cuidando aonde vai carimbar o cotonete. E agora sim, é só se divertir. Olhem só como é que está ficando da Profinati. E agora sim, é só se divertir. Agora a Profinati teve uma ideia. Pegou dois cotonetes e juntou eles. E em vez de fazer batidinha de longe, a Profinati bateu um do ladinho do outro. Para ficar um detalhe diferente. Olhem só, a Profinati molhou um no amarelo e outro no vermelho. Ficando uma asinha toda pintadinha. E para dar um detalhe mais bonito, a Profinati contornou o desenho com a tinta preta e usando cotonete. E para dar um detalhe mais bonito, a Profinati contornou o desenho com a tinta preta e com a tinta preta. E assim ficou o bichinho da Profinati. E o nome dele é Godofredo. Vocês viram só que lindinho o bichinho que a Profinati fez? Vocês gostaram? Ficou muito diferente, né? A Profinati adorou usar a nossa imaginação. A Profinati também se concentrou para pintar o bichinho. E vocês viram que o bichinho da Profinati ficou colorido? Pois é, é que nem aquele bichinho das cores da história de segunda-feira. Ele era todo colorido porque ele era cheio de sentimentos, de emoções diferentes. E o bichinho da Profinati também era assim, né? Pois é, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Não esqueçam de mandar fotos para a equipe pedagógica. Combinadinho? Então tá bom. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!